No teu universo, existe apenas um Homem-Aranha. Mas existe outro universo. Parece imenso que o teu. Mas não é? O meu nome é Miles Morales. Olá, puto. És igual a mim. Como? Era uma aranha normal. Eu sei que é complicado. Quais saber o que te aconteceu? Posso ensinar-te a ser o Homem-Aranha. Este ano. Como é que eu vou conseguir salvar o mundo? Não podes pensar que vais salvar o mundo. Pensa que vais salvar uma pessoa. Ouve, Miles. O que te faz ser diferente é o que te faz ser o Homem-Aranha. Eu vejo essa faísca em ti. É espantoso. O que escolheres fazer com ela, vais fazer bem. Adore-te, Miles. Já, eu sei, pai. É a tua vez de dizer adore-te. Pai, estás a gizar? Eu quero ouvir. Olha aí! Pai, adore-te. Pai, adore-te. Entendido. Homem-Aranha no Universo Aranha. É agora que vais lançar. Como te ensinei? Quando é que me ensinaste isso? Não ensinei. É uma piada. Cria espírito de equipe. Olá, malta. Sou a Gwen Stacy. Bora. Quantas mais pessoas aranha existem? Este ano dos cinemas.